Depois de 17 dias desaparecida, Caroline Germano da Silva foi encontrada pela Polícia Civil. A jovem de 20 anos estava na casa do atual namorado na cidade de Centralina, no interior de Minas. O município fica a 129 quilômetros de Uberlândia. Eles alegaram que eles estavam residindo numa zona rural, vieram morar na cidade há pouco tempo e que ela não estava acostumada a se relacionar com muitas pessoas e nem tão pouco com as redes sociais mesmo. Então, um dos temores dos pais dela é que ela pudesse ter sido ludibriada ou coagida a sair de casa. Mas, segundo ela, não foi o caso. Caroline Germano da Silva estava desaparecida desde o dia 10 de julho, quando saiu de casa em Juiz de Fora e nunca mais foi vista pela família. Segundo o relato da Caroline, a polícia, ela conheceu o rapaz pelas redes sociais e mantinha um relacionamento à distância por cerca de oito meses. E desde então eles vêm se correspondendo via WhatsApp e eles combinaram que ela iria embora para poder viver com ele. Só que ela não comunicou isso para a família, né? Ela foi para a rodoviária, comprou uma passagem, foi embora e desde então ela estava vivendo lá com esse rapaz. De acordo com a delegada responsável, não existe sinal de que Caroline estava em cativeiro. Ela, inclusive, falou lá com os policiais que ela foi de livre e espontânea vontade. A gente simplesmente informou a família, né? A localização e, ao que tudo indica, ela decidiu viver com esse rapaz aí e agora vai ter que ser uma decisão dela e da família. Obrigado. 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 Obrigado.